Fala galera do canal Bem-Estar, hoje eu quero falar do novo cigarro, o cigarro do século 21, segundo a Organização Mundial da Saúde, é ficar sentado. Bom, se você é como a grande maioria das pessoas hoje, que trabalha sentado, computador, fica sentado também no deslocamento da sua casa para o trabalho, seja no ônibus, no metrô, no seu carro, chega em casa, é mais computador, ou está no sofá vendo televisão, ou mesmo ali no tablet, no celular, e se você soma aí 10 horas por dia sentado, você tem problemas. E aí um hospital muito famoso nos Estados Unidos, em Minneapolis, fez um estúdio, pegando pessoas que ficavam 10 horas por dia sentado e tinham sobrepeso. E eles dividiram em dois grupos. Os dois grupos tinham a mesma dieta, de 2.000 calorias. Só que um grupo, durante 2 horas e meia ao longo do dia, não trabalhava sentado, trabalhava em pé. O resultado foi que depois de 3 meses, o grupo que associou a dieta com as 2 horas e meia, substituindo o tempo sentado pelo tempo em pé, ele conseguiu perder 30% mais de peso. Mais do que isso, diminuiu em 20% a chance de ter pressão alta e 15% a chance de ter diabetes. Uma simples atitude. Quer dizer, a cada hora que você está trabalhando, se você consegue permanecer 10 minutos em pé, a somatória disso já vai fazer com que você tenha muito mais saúde. E aí, muitas empresas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já estão pensando em como estimular isso. Como tornar isso possível sem ser desagradável. Como que você consegue trabalhar, mesmo estando de pé e mantendo a mesma qualidade. E aí, surgem inúmeros mobiliários, mesas e tal. E olha que coisa maravilhosa esse tipo de mesa. Eu estou aqui trabalhando, gravando os vídeos no caso. Vamos supor que eu já estivesse aqui há 50 minutos. Olha só. Eu aperto o botãozinho. A mesa sobe. Eu vejo a altura que eu quero. E eu continuo trabalhando. Eu venho aqui. Coloco no canal Bem-Estar. Para dar aquela prestigiada. Enfim, continuo trabalhando. O ponto é. A gente sabe que o meio ambiente, ele determina muito o nosso estilo de vida. E hoje o meio ambiente tem nos levado para ficar mais tempo sentado, mais tempo sedentário. Se você não tem a oportunidade de ter uma mesa dessa. Pense que toda vez que você for atender um telefone no seu trabalho. Você pode ficar de pé. Reuniões de 10, 15 minutos. Fique de pé também. Tem necessidade de sentar. Então, procure diminuir o tempo sentado. Eu já encontrei meu jeito. Recomendo muito. Esse tipo de mesa é bem simples. E você consegue regular a altura. Tá bom? Eu vou trabalhar aqui um pouquinho em pé. E depois a gente se vê. Hoje eu quis falar sobre um assunto muito simples. Uma mudança no seu estilo de vida. Que pode fazer toda a diferença na sua saúde. Pensa só. Duas horas. Duas horas e meia. Você diminui o seu tempo sentado. E permanece em pé. Você vai ter muito mais saúde. Você vai conseguir produzir muito mais. Ter menos dor nas costas. Enfim, uma série de benefícios. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto. Imagina sobre a ergonomia. Mande pra gente. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários. E você sabe. Toda segunda e quinta a gente volta com um vídeo inédito aqui no canal Bem Estar. Eu vou trabalhar em pé, garoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.